E aí galera, olha só a criaçãozinha aqui ó, só três aqui, mas a gente já vendeu um porco aqui, muito grande né, um porco, e aí tem três agora, essa aqui, ela que tá preenha, entendeu, e tem duas ali ó, beleza, tem essa pequenininha aqui, menor, e tem essa outra aqui, isso aí, o leitãozinho né, é, criar, criando um limpeza, uma limpeza boa aqui, como aqui ó, tá vendo, beleza, é muito bom, é isso aí, tamo junto, olha só esse vermelhinho aí, é filho, deu uma porca que tá ali, vou mostrar ela pra vocês galera, é um pouco grande, Isso aí, tamo junto ó, aqui como três vezes, três vezes por dia pessoal, de manhã, meio dia, e a noite, é isso aí, tamo junto, e aqui tá nosso sertão aqui ó, um pouquinho seco né, Mas é isso aí, vamos ver se a gente vê a porca ali, ela saiu, olha aqui ó, olha aqui ó, ela é grande ó, ela é a mãe dela, a mãe de todos ali, ó, ela é brava ó, vai, 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 é bonita né, isso aí, tamo junto, Vamos lá, e aí galera, tem ali ó, ovelha ali ó, as ovelhas, tem umas vacas ali também, Ela arrebentou, ela arrebentou o chiqueiro dela né, conseguiu o chiqueiro, Isso aí galera, tá o gado aqui ó, as ovelhas ali ó, É isso aí, tamo junto, tá o sertão, Bora que bora galera, Ó, top né galera, o lugar desse aqui, é, não tem muita chuva, mas, a gente consegue, é, criar né, aqui, entendeu, Porque é uma, é uma, é uma terra muito boa, entendeu, Aqui é uma terra muito boa aqui, mas, é, aqui só chove durante três meses, na verdade, no máximo, Começa aí em janeiro, só que em janeiro não chove muito, certo, os meses mais que chove mesmo, é março, abril, É, esses aí chove bem né, fevereiro chove um pouquinho, e em maio, aí junho já começa a, a ficar, E não, inverno, a gente chama de inverno aqui, é isso aí, mas é assim mesmo, ó, beleza, Gostem mais disso aqui, tranquilidade, entendeu, Entendeu, isso aqui, acabando, viver aqui, desse jeito aqui, é difícil né, porque você tem que trazer o sustento, né, Mas, pra praxe assim, entendeu, criar uns bichinhos assim, pouco, bom demais, você que tem um emprego, trabalho bom, Dá pra viver tranquilo aqui, e depois dá umas visitadorzinhas aqui né, Mas, quem é desenrolado né, que tem um, pode conseguir investimento, No lugar desse aqui, fazendo um poço, aqueles poços, é, e fazendo plantação, Consegue uma renda muito boa por aqui, ó, beleza, tamo junto. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês agora, certo, É, é, o que acontece aqui é o seguinte, Esses pássaros aqui, Com certeza, alguém aí, que tá aí no canal, vai conhecer isso aqui ó, É, isso aqui ó, Galera, isso aqui, Esse ninho aqui, são dois ó, tem um aqui embaixo, E outro em cima, mesmo na planta ó, Essa planta aqui é chamada Pereiro, O que acontece, isso aqui é casaca de couro, E por que eles fizeram isso aqui? Galera, A casaca de couro, ela começa a fazer o ninho, uns três meses antes, E aí, faz esse né, Aí vem um pássaro chamado Pardal, Conhece o Pardal, ele é vermelhinho, Outro chama Bichoxo, O que acontece, Eles pegam e invadem o ninho da casaca de couro, Juntos com um rebanho, A casaca de couro só tem um casal né, Elas saem em casal, É, o macho e a fêmea só, E os bichoxos, eles andam em rebanho, São vinte, Aí bota ela pra correr e toma o ninho dela, E faz aí, Entendeu? Então isso aqui, É, já criaram aqui vários, É, vários aqui, E o que é, olha só, A casaca de couro, ela carrega tudo ó, É plástico, É espinho, Certo? É só coisa, Lixo mesmo, Olha os espinhos que tem aí ó, Só espinhos de jurema ó, Beleza? É isso aí, Tamo junto, Pronto, Isso aqui ó, Isso aqui é esteco galera, Esteco de gado, Isso aqui pra plantação é muito bom, Olha esse pereira aqui ó, Ele sempre é verde e direto ó, Certo? Eu acho que eu divido esse esteco de gado aqui, Tamo junto, Isso aqui é um breque, Um breque que eu fiz, Tem aí no canal aí que eu fiz ó, Pra vacinar o gado, Como a gente vacina um pouco o gado aqui, Certo? E o gado da gente é manso, Então pra não derrubar o gado né, Então pra serrar uma ponta, Tipo assim, Um shift do gado, A gente bota aqui e amarra ele aí, Pra dele não sair, Aí fica preso aí, A gente faz o serviço, Beleza? Tamo junto, Vamos que vamos, Aqui é bacana demais viu galera, É isso aí, É isso aí, É isso aí, Então,